CAPÍTULO 4 PASSEIO DENTRO DE CANUDOS Percebia-se-lhes, contudo, hora por hora, a exaustão. Durante o dia, o povoado, silencioso, marasmava na estagnação do bloqueio. Nenhum ataque às vezes. A 28 de setembro, não replicaram as duas salvas de 21 tiros de bala com que foi criminosamente saudada, pela manhã e à tarde, a data belíssima que resume um dos episódios mais viris da nossa história. Era o fim. Faziam-se, já no acampamento, preparativos para a volta. Soavam livremente as cornetas, andava-se à vontade por toda a banda, entravam impunemente os comboios diários e correios, levando os últimos para os lares distantes à esperança e às saudades dos triunfadores. Grupos descuidados seguiam pelustrando pelas cercanias, improvisavam-se banquetes e, à tarde, formadas à frente dos quartéis de vários comandos, tocavam nas retretas as fanfarras dos corpos. Percorria-se, ao cabo, quase todo o arraial. A 28, o general em chefe e o comandante da segunda coluna realizaram com os estados maiores respectivos este passeio atraentíssimo. Seguiram, a princípio, pelo alto das colinas, à direita do acampamento e, depois de uma inflexão à esquerda, descendo por dentro de sanga flexuosa, onde repontavam grandes placas de filades, dando-lhe a feição de longa passagem coberta, avançaram até toparem as primeiras casas e, simultaneamente, esparços, jazentes a esmo sobre montes, desteios, traves e ripas carbonizadas, os primeiros cadáveres e insepultos do inimigo. Tinha-se, neste momento, a impressão de uma entrada em velha necrópole que surgisse, desvendando-se, de repente, a flor da terra. As ruínas agravavam a desordem das pequenas vivendas construídas ao acaso, defrontando-se em bitesgas de um metro de largo, empachadas pelos tetos de argila abatidos. De sorte que a marcha se fazia destrita a desvios tortuosos e longos, e, a cada passo, passando junto aos casebres que ainda permaneciam de pé, oscilantes e arrombados, livres ainda das chamas, despontavam ante o visitante atônito um traço pungente da vida angustiosa que se atravessara ali dentro. Dizia-o, mais expressiva, a nudez dos cadáveres. Estavam, em todas as posições, estendidos, de supino, face para os céus, desnudos os peitos, onde se viam os bentinhos prediletos, inflexos no último crispar da agonia, mal vistos, às vezes, caídos sob madeiramentos ou de bruços sobre as trincheiras improvisadas na atitude de combate em que os colhera a morte. Em todos, nos corpos emagrecidos e nas vestes em pedaços, liam-se as provações sofridas. Alguns ardiam lentamente, sem chamas, revelados por tênues fios de fumaça que se alteavam em diversos pontos. Outros, incinerados, se desenhavam salteadamente nítidos, esbatida a brancura das cinzas no chão poento e pardo, à maneira de toscas e grandes caricaturas feitas a giz. Seguia-se. A marcha gradativamente se tornava mais penosa, através de entulhos sucessivos de um esterquilinho pavoroso. A soldadesca, varejando as casas, pusera fora as portas, entupindo os becos e monturos, toda a ciscalhagem de trastes em pedaços, de envolta com a farragem de molambos inclassificáveis. Pequenos baús de cedro, bancos e giraus grosseiros, redes em fiapos, berços de cipó e balaios de taquara, jacás sem fundo, roupas de agudão, de cor inifinível, vasilhames amassados de ferro, caqueiradas de pratos e xícaras e garrafas, oratórios de todos os feitios, bruacas de couro cru, alpercatas imprestáveis, candeeiros amalgados de azeite, canos estrondados de trabucos, lascas de ferrões ou foeiros, cacherenguengues, rombos, e nestes acervos, nada. O mais simples objeto que não delatasse uma existência miseranda e primitiva. Pululavam, rosários de toda espécie, dos mais simples, de contas policrômicas de vidro, aos mais caprichosos, feitos de ouro curis, e, igualmente inúmeras, rocas e fusos, usança a voenga tenazmente conservada como tantas outras pelas mulheres sertanejas.